Eu vou aqui em programação, vamos utilizar o bloc eduque, comece a programar. Estamos aqui no bloc eduque, então o que a gente vai fazer? A gente quer que o nosso robô ande até avistar o fundo da nossa pista, mas também a gente tem que abaixar a nossa garra. Então, eu vou colocar um bloco de movimentação, atuador. Vou botar para abaixar a garra e aí a gente consegue ler um pouco o que ela fala. Abaixa o atuador por um tempo indicado em milissegundos. Então, eu vou pegar um bloco de número e vou abaixar por meio segundo. Tantos milissegundos. Abaixei. Depois que eu baixar, eu vou fazer a minha lógica para a gente, de fato, ir até o final. Então, se eu quero que o meu robô ande até chegar lá ao fundo, é um bloco de repetição. Eu posso usar tanto esse enquanto farei, quanto esse farei enquanto. Vou utilizar esse enquanto. Então, enquanto o meu sensor ultrassônico, então eu vou em leitura, ultra. Vou em lógica, maior ou igual. Enquanto o meu sensor ultrassônico. E aí eu tenho que ver qual é o meu sensor. Vou voltar para esse bot, vou olhar o meu robô. O sensor que eu quero é o sensor 1. Então, beleza, sensor 1. Vou aqui colocar a porta do meu sensor. Enquanto o meu sensor 1 tiver com um valor maior ou igual a 35, ele vai andar para frente. Vou colocar uma opção de básico frente. Aqui eu defino a força do meu robô. Vou colocar 200 de força. Vou colocar o máximo que ele pode utilizar. 200 de velocidade. Beleza. Ele vai ficar andando. Depois que ele andar, eu vou pedir para ele parar. Pedir para ele parar. E só para a gente ter certeza que essa lógica funcionou, eu vou utilizar um bloco de texto. Console. Escrever número. Escrever. No primeiro console, ele tem três produções, três linhas. Na primeira linha, ele vai escrever o número 1. Então, escreve o número 1. Se ele escrever o número 1, eu sei que ele conseguiu fazer a lógica. Vou salvar o código. Programação. Compilar. Enviar. Está compilado. Beleza. Rotina. Nova tentativa. Desistir. 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 Vamos aqui com o nosso robô. Deixa eu voltar aqui. Nova tentativa. Beleza. Estamos aqui. Baixou. Está andando. Parou. Vou abrir o console. Então, vou botar minha tela aqui. Console. Olha, ele não escreveu. Ele não escreveu. Vou botar minha tela aqui por hora. Vou parar minha rotina. Vamos verificar de novo. Vamos verificar de novo. Baixei. Compilar. Enviar. Compilando. Uma ação compilada. Rodei. Abaixou. Foi. Olha, eu diria que a promoção está funcionando. Para a gente ter certeza, eu vou colocar para o meu robô andar. Então, eu vou falar para o meu robô andar para trás. Vou botar esse trás rotação. Vou andar 200 de força para trás. E vou colocar para o meu robô andar 200 de força, 10 de rotações. Esse trás rotação, ele anda para trás por uma quantidade de rotações. Então, eu coloquei aqui 200, 10 de rotações. Esse escrever número, o console não está me ajudando. Salvar código. Salvar código. Vou parar aqui. Programação, compilar e enviar. Rodar. Desistir. 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 Tá. Foi. Caiu. Vamos lá. Pegou. Funcionou. Então, essa lógica de a gente andar até lá o final funcionou. Ele andou para trás. Então, ok. A gente conseguiu andar até o final. Depois que a gente andou até o final, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para a minha garra levantar. Porque pode ser que ele pegou uma bola. Por exemplo, aqui, ele ia pegar essa bola. Então, eu vou colocar para ele levantar o nosso atuador. Vou botar para levantar. E aí, quanto tempo? Eu vou colocar 700. Vamos testar. Ver se vai funcionar. Programa salvo. Para a rotina. Compilar e enviar. Compilando. Colocar os marcadores. Aqui. E aqui. Vou dar. Vou desistir. Vou desistir. E pronto. Tá. Tá com a bola. Alguma coisa. Alguma coisa não funcionou. Pode ser que ele não conseguiu ir até o final. Então, ao invés de 35, vou colocar 40. Vamos ver se pode ser a questão de distância. Pode ser que ele não esteja conseguindo. Compilar e enviar. Vamos ver. A garra que está muito baixa. Vamos ver. A garra está muito baixa. Eu tenho que colocar para subir mais a garra. Então, vou colocar aqui. Mil. Vamos ver se mil vai funcionar. Eu também não posso exagerar muito na questão dele levantar. Se eu exagerar muito, a garra cai para trás. As bolas caem. Compilar e enviar. Ok. Beleza. Levantou. Eu ainda posso ir mais. Ah, já sei uma coisa que eu deveria ter feito. Falar da velocidade do atuador. A velocidade do meu atuador, eu vou colocar 100. Vou colocar 100, é. Vou colocar 100, vou baixar 500 e vou subir 700. E vamos salvar o código. A velocidade importa exatamente na questão do tempo. Já que o meu atuador está mexendo por tempo, quanto mais rápido o meu atuador, minha garra, ela tem de força, mais ela vai andar. Então, por isso que ela estava andando pouco. Estava achando estranho. Então, beleza. Compilado. Ok. Aqui. Ó, agora, beleza. Aí, pegou a bola. Acabou que isolou a outra, mas beleza. Sem problema. Pegou a bola. Agora, o que eu vou fazer? Vou virar. 90 graus para o outro lado. A direita. Então, vamos lá. Cadê? Movimentação. Movimentação. Vou botar esse rotacionar. Então, levantou. Ele levantou e eu vou esperar um certo tempo. Porque se eu colocar os dois movimentos muito rápido, pode dar algum problema. Então, levantou. Vou rotacionar para a direita. Vou colocar a força. Quero que ele vá rápido. Quero que ele não perca muito tempo girando. Então, vou colocar 200. É a força máxima, se não me engano. Ou é 300? 300. Então, vou colocar 300. Vou botar para girar 90 graus. 90 graus. Girei 90 graus. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar um outro bloco de enquanto. E vou pedir para o meu robô. Com de cor. Depois que a gente colocou o bloco de 90, a gente vai fazer aquela lógica de a gente andar até a área preta. Para isso, eu vou utilizar o meu bloco de leitura. Cor. Vou pegar o bloco de cor. Vou utilizar esse enquanto. Tirar isso aqui. Vou utilizar um bloco de lógica. Enquanto o sensor de cor. E aí, eu tenho que checar o meu robô de novo. O primeiro sensor de que estão apontando para o chão é o 2 e o 1. Está aqui. 1. 1. Esse é o de cor. 1. Se o sensor 1 estiver vendo um valor, uma cor, no caso, igual ao preto. ou ou o sensor 3 também. 3 ou 2. Vamos checar. 2. Então, aqui o 2. Se um deles estiver vendo preto, então, enquanto os dois estiverem em um valor diferente de preto, enquanto os dois estiverem em um valor diferente de preto, o robô vai andar para frente. Quando um deles estiver, ele vai sair desse bloco de enquanto. E aí, eu vou pedir para ele abaixar a minha garra. Vou pedir para ele abaixar 700. E vamos ver se só isso vai funcionar. Vou pedir para ele parar também. Vamos lá. Programação, compilar e enviar. Compilando, enviai. Estou com o meu robô. Desistir, desistir. Aqui. Quando eles ficam muito perto, aí complica. Desistir, desistir. Desistir. Ok. Não pegou a bola, mas, ainda assim, a nossa lógica dá para ter uma certeza se vai funcionar ou não. Ele foi, andou. E tentou deixar. Posso até fazer uma nova tentativa. Vamos ver. Acho que agora ele vai pegar uma bola. Pegou. Vai pegar duas. Uma ainda conseguiu. Está girando. Perdeu. Perdeu. Agarra. Subiu muito. Aí abaixou demais. A gente sabe que não pode subir muito, levantar muito. Vou levantar 500. E eu vou abaixar também 500. compilar e enviar. Programa compilado. Nova tentativa. Desistir, desistir. Desistir. Mesmo ele passando por cima, ele conseguiu ir até o final. Tentou pegar uma bola, mas não funcionou. Vamos lá. Vamos de novo. Pegou a bola. Está girando. Está girando. Está girando. Está girando. Ainda colocou uma. Aqui, talvez, a gente tenha que andar para trás. Ou posso só colocar para o robô rotacionar para um valor negativo para ele ir para a esquerda. Então, eu vou colocar aqui número negativo 50 graus. Tirou negativo. Vou pedir para ele esperar um certo tempo. Vou esperar. É por milissegundos. Vou pedir para ele esperar meio segundo. Depois, vou pedir para ele rotacionar de novo e voltar para a posição inicial. Vamos ver se só isso vai bastar para a bola cair. Então, vamos lá. Beijo. Tchau. Tchau. a nova tentativa essa opção foi vai pegar essa bola preta não pegou vou esperar um tempo para ele permitir que a gente faça uma nova tentativa nova tentativa vamos ver se a estratégia vai funcionar pode ser que ele acabe levando uma outra bola vamos ver aqui a gente vai conseguir ver bem se vai funcionar a estratégia não funciona tão bem não funciona tão bem assim só rotacionar não adianta a gente pode tentar rotacionar e andar um pouquinho para trás dá para andar para trás com 200 de força por 200 milissegundos depois ele aciona e volta pegou a bola pegou a segunda bola também levantou está levando as duas e conseguiu deixar a gente pode até fazer um ajuste a gente pode colocar para rotacionar antes de baixar que é assim eu acho que fica até mais interessante ok pegou a bola vou até botar para subir subir mais devagar está muito rápido vamos fazer esse teste pegou a bola foi girou deixou foi muito abaixou muito rápido vamos diminuir a rapidez que ele abaixa ao invés de colocar 100 de força vou colocar 50 e aí eu só multiplico tudo que está acontecendo aqui vai virar mil aqui vai virar mil aqui vai virar mil e pronto compilar e enviar compilado quando a gente acertar esses pequenos detalhes no início o restante vai ser bem mais manual mas é importante a gente ir passo por passo conseguiu pegar esse primeiro momento se está acertando está legal está deixando bem de boa a gente parte para o próximo deixou show deixou agora a gente já percebeu que vai funcionar do a Jared